Olá Você foi o maior dos meus casos De todos os abraços O que eu nunca esqueci Você foi Dos amores que eu tive O mais complicado E o mais simples pra mim Você foi O melhor dos meus casos A mais estranha história Alguém já escreveu E é por essas e outras Que a minha saudade Pode lembrar De tudo outra vez Você foi A mentira sincera Brincadeira mais séria Que me aconteceu Você foi O caso mais antigo O amor mais amigo Que me apareceu Das lembranças Das lembranças Que eu trago na vida Você é a saudade Que eu posso de ter Só assim Sinto você bem perto E me E me Outra vez Esqueci De tentar te esquecer Resolvi Que a maldade Que só me tristeza Que só me tristeza Das lembranças Das lembranças Das lembranças Que eu trago Outra vez Outra vez